Então, todo mundo que tem rotivado e tem que prestar atenção nisso aqui, uma hora vai acontecer, se você não tomar cuidado. O cara para o carro, né? Passando aí, nem parou. O cachorro já pulou, porque veio um cachorro pequeno, né? Então aí, ó, o cachorro tentou pular na mulher, né? O cara já segura a criança. Então, pela outra câmera aí, a gente vai ver aqui, ó, o cachorro tentou dar o bote e olha que cães de raça, pode ser rotivado ou passou qualquer raça, eles são rápidos, viu? Então a mulher aí foi muito corajosa e foi, deu sorte também do rotivado não ter conseguido tomar o cachorro, né? É, o dono chega, ó, o cachorro correu, por quê? O cachorro já esfriou, ele sabe que o dono é mais ou menos, Só que, é, mesmo o cachorro tendo um pouco de, ó lá, essa palmada aqui, ó, muita gente vai achar, muita gente vai achar aí que a palmada foi cruel, não foi. Na verdade, quando o cachorro de porte grande comete um erro desse, ele tem que levar uma palmadinha. Porque um cachorro de porte grande, igual eu sempre falei aqui, não é igual um pincher. Se você dá uma palmada num pincher, num cachorro de porte pequeno, ele fica traumatizado pro resto da vida. Cachorro grande não sente dor. Cachorro grande, se ele estiver pegando alguma coisa aí, ó, fazendo um ataque, alguma coisa, você pode chegar lá, sentado, pode ver em vídeos aí. O cara quebra o pau lá, o cachorro não solta, entendeu? Então, ele não tem esse negócio de sentir dor, igual o cã de porte pequeno. Então, a palmada dessa aí pra ele é só uma, um aviso que o dono não gostou, entendeu? Então, é até pra uma próxima vez ele não fazer isso de novo. Só que pro Rottweiler não, é, é meio complicado, né? Às vezes ele é socializado e tudo, mas, às vezes ele, dentro do carro, quase todos têm essa mania de pular. Isso já aconteceu até com o monstro, quando ele tinha um ano, né? Um ano e três meses já aconteceu. Eu ia colocar ele pra cruzar numa casa quando ele percebeu que estava chegando perto, só que eu devagarzinho ele pulou. E na guia, né? Que eu, com o Rottweiler, não ando com ele solto. Eu sempre na guia, né? A brava, sim, a brava, que ela não é padrão de primeiro solto, que ela não carrega aqueles genes, né? Da mentalidade de um Rottweiler com pedigree, que tem essa mania de querer pular. E não é só com pedigree, alguns têm essa mentalidade, entendeu? Então, eu já tive casos aí com amigos também, que a gente indo pro Rio, o cachorro pula do carro e aí sai rolando, aí a gente tem que correr atrás, entendeu? Então, essa mesmo eu fiz um adestramento nela e eu sou bem conhecido por isso também, né? Por muita gente, que eu pego um cachorro, com 20 minutos, que eu saio com o cachorro, eu volto com ele solto, vindo atrás de mim. Então, ele não vai mais fazer isso, entendeu? Mas, esse negócio de dar fuga, entendeu? O cachorro comigo não dá fuga. Eu pego teu cachorro aí, saio com ele e na hora que ele fugir, ele eu faço é soltar. Na hora que ele pensar em fugir, ele pensa em voltar, entendeu? Ele volta de cabeça baixa. Acha que tem gente que fala, não, você tem alguma reza, não é nada de reza. Se eu te ensinar também, pra qualquer pessoa, a pessoa faz, entendeu? Não é nada de reza, não é nada, entendeu? Isso aí é só um conhecimento, uma confiança que a gente dá pro cachorro, entendeu? E uma técnicazinha básica, nada de negócio de reza, nada a ver, entendeu? Então, prestando atenção nisso aí. É, pastor alemão também pode acontecer, só que o Rottweiler é comum, porque o Rottweiler não tem medo de nada, ele tem um drive alto, ele tem coragem, aqui já teve caso de filhote Rottweiler, já querem pular até de cima da casa, né? Porque o bicho é uma coisa assim, que já é da raça. É muita coragem que o cachorro tem, então ele pode fazer, cometer esse tipo de besteira. O que você vê falar aí, é um Rottweiler rolando no meio do trânsito. Todo mundo já sabe disso, pode deixar um like aí, deixa um comentário quem já viu isso aí. Isso aqui é sério, entendeu? É, então, é meio complicado, né? O cachorro pular do carro, mas isso aí, não se anda com o cachorro com a janela aberta, né? E, solto. Caso você queira um cachorro pra segurança, se tiver amarrado não vai servir. Aí você fecha a janela, ou então deixa o vidro aberto só um pouquinho, né? Mas, não pode deixar totalmente aberto. É isso aqui, ó. Porque, ó, no máximo isso aqui. Porque se tu deixar isso aqui, o cachorro mete o nariz e quebra até o vidro. Porque o bicho tem força. E o Rottweiler, quem já viu falar aí daquela tela de porco, Quem é da roça e conhece. Tela de porco, ela parece a tela de alambrado, só que ela é mais fina. O monstro já quebrou até tela de alambrado. Por isso que o caninho não é alambrado. Ele quebra mesmo. E a de porco, vocês viram, né? Portanto, o cachorro é forte. Uma vez eu fui fazer um cruzamento, aí tinha esse tipo de tela. Eu conversando, assim, com os donos da fêmea, né? E a gente passando. E os dois cães dentro desse cercado que era de porco, que não tinha mais porco lá há muito tempo. Então, ficou cercado. Então, a gente colocou eles lá e foi saindo. Era local todo morado, fechado, né? Mas era só pra ficar os dois ali. Então, a gente passando e vê os dois. E aí, o monstro, eu acho que eu não sei o que deu na cabeça dele, ele passou direto. Nem esforçou. Só do peso dele ali, no tempo ele era gordão ainda, que ele era novo, né? Não tinha doença ainda. Então, ele passou ali e levou a tela de vez. A tela só abriu. Nem fez força. Aí, o dono ficou até admirado, assim. Viu? Então, Rottweiler não é cachorro perigoso, assim. Igual eu. O vídeo anterior que eu fiz aí. Vocês veem aquele Rottweiler lá, irmão do monstro, agressivão. E vocês podem ver. Vai lá no Shots lá. Meus vídeos aí na parte Shots. Vocês vão ver lá ele ao lado de um bebê. O bebê chega lá mais que ele. Por quê? Ali... E outra coisa. E é que ali ele estava daquele jeito no... Acho que foi no primeiro ou foi no segundo dia que ele chegou. Que nesse caso, quando você traz pra outro território, um cachorro, né? Ele vai ter que ficar calmo. Ele fica calmo. Agora, quando passa dias, ele vai criando agressividade. Só que eu não vou deixar um Rottweiler daqui e ele ficar agressivo. Que é perder tempo. Que ele quebra corda, quebra tudo, pula de canil. Imaginem se eu não tivesse feito o adestramento nele. O que que não ia acontecer? Que ele pulava o canil direto. Já chegou a dar uma voltinha por aí, entendeu? Então, não acontecia nada com ninguém. Não mexia com nada do quintal. Entendeu? Então, por isso que eu falo. O meu quintal é o mais perigoso da cidade. Porque ninguém sabe o que tem lá dentro. Nesses dias, eu mexendo em canil. Aí, entrou uma mulher pelo portão, né? Que tinha ido lá pegar alguma folhinha lá. E aí, entrou no outro dia. E aí, eu falei. Eita, você deu sorte. Eu acabei de... Passando remédio na Rottweiler ali. Esse tipo de cachorro não fica totalmente à vista. Rottweiler, passou a limão às vezes, ele fica deitado. Quando a pessoa vai no portão, ele não entra. Não entra de vez. Não vai de vez. O cachorro fica parado. Ele fica parado. Esperando a pessoa entrar. E quando um cachorro desse vai pra cima, não é igual vira-lata, não. É muito rápido. E não... E muita força, viu? Não tem jeito. Entendeu? O cachorro não tem medo. Não para. Vai e já vai com tudo pra cima mesmo. Entendeu? Então, eu expliquei isso pra mulher. Mostrei os vídeos aqui. Eu falei. O cachorro é desse jeito. Eu faço isso. Os cachorros são tudo treinados pra isso. Então, da próxima vez, pensa 50 vezes, né? Antes de entrar no final desse. Correu risco grande. Grande mesmo. Até se tivesse eu presente ali na hora, Eu ia machucar muito, né? Mas... É... Bom avisar, né? Então... Se inscreva no canal quem não é inscrito Pra aprender dicas, né? É... Esses dias aí eu vou... Estar fazendo vídeos todos os dias. Todos os dias. Duas e meia da tarde aí tem vídeos. Entendeu? Duas e meia todo dia. Sem falta. Às vezes tem a mais, né? Mas os de duas e meia da tarde não vai faltar. Porque eu coloco esse horário. Que é um horário melhor recomendado. Eu vi que deu um pouquinho mais de resultado. Porque o canal estava bem flopadão mesmo. Porque eu colocava um vídeo aqui, outro ali. E aí não fazia. Esses dias mesmo eu passei. Foi mais de vinte dias aí. Eu mais sem postar nada. E estava postando muito pouco. Um aqui, outro ali. E aí, agora que eu estou dando uma melhoradinha aí. Não é devagar, mas estou indo. Né? Então, é isso aí. Quando eu não fizer muito, vou estar fazendo um. E vou começar a fazer uns conteúdos aí pra ajudar. Né? Então, até o próximo.